Minhas queridas, eu quero estar compartilhando com vocês a minha rosinha do sol. Dá uma olhada. Está carregadinha de rosinha do sol. Dá uma olhada de rosinha. Olha aqui. Eu estou esperando muito mais florzinhas, hein? Olha aqui na lateral. A rosinha do sol é um espetáculo, amigas. Imagina uma flor linda. É a rosinha do sol. Então, amigas, eu dei uma mudadinha aqui. Olha, aqui nessa mesa eu coloquei essa fruteira no Projeto Tudo Vira Vaso com essa paraguaense. Olha, ficou linda. Coloquei esses dois cactos. Espetacular. Dá uma olhada. Ele é vermelho, ele é vinho. Amigas, ele é vinho. Se você gostou, amiga, vai deixando o seu joinha para mim. Inscreve-se no canal, tá? Esse é o antúrio. Mas olha esse cacto. Eu amo, amo. Eu tenho dois, eu tenho quatro, né? Dá uma olhada. São quatro lindezas. Aqui tá uma jade, tá, bonsai. Opa, aqui nessa mesa, tá vendo? Porque a paraguaense, ela pode tomar sol e chuva, que ela se dá super bem, né? O que mais que eu quero estar mostrando para vocês? Tem muitas novidades aqui. Aqui foi o meu cenésio, o jardim cenésio que eu fiz, olha. Tá? Essa aqui é aquela anchói vermelha, olha. Olha que cor. Olha que cor. Que maravilha de Deus. Que espetáculo, viu? Muito, muito gratificante, viu, amigas? Aqui tá a Francesco Baldi, que já lembra que tinha tido um choque térmico. Estava muito quente, choveu. Aquele choque térmico quase matou a minha... A minha... A minha... Francesco Baldi. Mas ela voltou, amigas, voltou. Está muito bonita novamente, viu? Olha. Aqui eu já fiz uma jardineira, só com Francesco Baldi. E tem uma paraguaense também aqui, né? Que elas se dão muito bem as duas. Aqui a minha carriolinha, tá? Que já tá precisando de um conserto. Ela ficou muito no sol. Agora ela tá na meia sombra. Olha o tamanho da paraguaense. Olha. Que espetáculo. E a florzinha dela, né? Que é linda. Amigas, dá uma olhada. Olha essa haste floral. Da minha... Do meu amarilhos. Está quase abrindo, amigas. Quase abrindo, olha. Acho que vai mais uns... Uns cem, uns três dias. Pra ela abrir totalmente. A minha Jade aqui tá um espetáculo. Cresceu muito a minha Jade. Olha. Eu andei podando ela. Agora ela pegou força novamente. Eu tenho outra Jade aqui. Que tá linda. Essa é a minha peludinha. Que gosta de sombra. Tá? Ela no sol, ela não fica legal, não. Essa aqui é uma sombra. Ela nasce uma florzinha. Lilás. Olha esse aqui. Meu cacto. Monstrinho. Olha. É conhecido como cacto monstrinho. Olha. Tá ficando lindo, viu? Aqui é a coroa de Cristo, né? Que estou esperando abrir. O nosso lírio. Que eu estou esperando abrir. O que mais que eu tenho aqui? Olha essa maravilha. Que espetáculo. Já pegou solzinho da manhã. Eu tô com essa outra jardineira aqui pra me levar lá pra cima. Tá? Com essa Echeveria Elegance. Linda demais. E as duas bebezinhas. Tá? Aqui é o Sedum Bronze. Olha. Amigas, o que eu quero mostrar pra vocês é o meu cacto monstrengo grande. Ah, sim. O meu cacto monstrengo grande. Eu tirei ele. Tá? Eu passei ele pra cá. Eu esqueci que eu tinha tirado. Eu achei ele tão top. Tão top que eu resolvi mudar ele de lugar. Tá? Olha essa coroa de Cristo com essa florzinha linda. Aqui, amiga, tá? A Dama da Noite. Olha a maravilha que tá a Dama da Noite. Tá linda, linda, linda. Amiga, tá aqui. Olha esse cacto. Que show que tá. Tá lindo. Pouquíssimo espinhos. Eu conheço como monstrinho, mas essa aqui tá bem grande. Tá crescendo. Tá cheio de filhotinhos. Tá lindo. Amou o sol. Eu coloquei ele aqui nesse banquinho. Acho que combinou. Ficou muito show. Lindo, né? E aqui nesse canto, minhas amigas, que é a porta da minha sala. Olha. Tá repleta de suculentas, de seduns. Duns, um mais lindo que o outro, tá? Isso aqui é minha top turve. Echeverias. Tá? Assim que eu puder sair, né? Que melhorar essa temporada que nós estamos passando com esse Covid na face da Terra, né? No planeta todo. Eu vou tá saindo e vou tá comprando suculentas novas. Eu quero comprar dessas que fica grande, gigante. Que é as que eu mais gosto, né? E eu tenho pouquíssimas gigantes aqui em casa, viu? Então, amigas, é isso aí, tá? Esse aqui também. Nossa, isso aqui dá uma flor linda, maravilhosa. Já tive, morreu. Agora tá de novo. Recuperando novamente, olha. Olha, amigas, essa top turve minha como cresceu. Tá? Um espetáculo, tá? É isso aí, minhas queridas. Vou terminando o meu vídeo. Passei a minha planta melancia pra cá pra ela não pegar muita chuva pesada. Tá? E aqui o meu segundo dedo de moça, que é esse aqui. O dedo de moça tá carregadinho. E esse aqui é o rabo de burro, que tá lindo também. Muito lindo. E eu escondi aqui a minha barba de Noé, ó. Aqui bem na sombra, que ela gosta de muita sombra, a barba de Noé. Tá, amigas? Minha belezinha aqui com essas flores lindas, 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 lindas. É isso aí, pessoal. Então, eu vou terminando aqui, tá? Deus que abençoe a cada um de vocês. Hoje, que vocês tenham um dia lindo. Tá? Maravilhoso. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo. Entra aí no comentário, tá? E diz pra mim se você gostou, se você tá gostando das minhas suculentas. Como que você... O que você está pensando sobre o canal Recanto da Sida. Tá bom? Você que nunca entra nos comentários aí em cima, que você só deixa a visualização. Tá? Entra nos comentários. Obrigada, viu? Tchau, tchau, amores.